Começamos esse vídeo já prontos pra descer o cacete dos nossos inimigos, então é o seguinte, pessoal, estou comprando aqui um laboratório químico, né, o livro, um monte de cachaça aí, também ferro e medicina, certo? Tô vendendo um monte de gente e assim, né, a madeira tá com preço dobrado, então vendi aí o máximo que dá pra saturar o mercado, também o carvão tá com preço bem alto, tô vendendo, e ainda as ervas, né, estão com preço mais elevado, então também tô vendendo algumas delas aí. Isso aqui vai me dar um bom dinheiro, na verdade, posso até comprar um papelzinho extra só pra ter uma reserva, mas por enquanto vai ficar assim, tava pensando até em comprar cervejas, o problema é que os nobres vão tomar, mas em teoria sim, a gente poderia vender isso aqui no mercado por um preço que acaba sendo até lucrativo, né, tem algumas pessoas que estão com dinheiro de reserva que não tem onde gastar. Vou comprar umas 30 cervejas, certo? Vamos fazer esse comércio e vou terminar de vender esses prisioneiros aqui, por que não? Tchau, adeus. Ah, antes que eu me esqueça, mais algumas ferramentas e é isso. E galera, a gente sim, está ganhando mais dinheiro, né, do que eu tô perdendo, né, com impostos através dos vassalos, então muito bom, só que o problema é que os nossos inimigos estão protegendo ali os meus inimigos, né? Ou não. Aconteceu. Agora há pouco eles estavam ali, estão indo embora, retornando à cidade natal, retornando à cidade natal. Por algum motivo eles estão saindo, tá vendo? É, esses dois exércitos estavam defendendo ali em cima, ia dar uma briga boa, mas por algum motivo eles saíram agora. Não sei se é porque eu abri o jogo agora, né, talvez a questão de save e load. No caso, vou mandar um bug report também. Pronto, mandei o report de bug pra galera. É, não vai ter. Daneira, é você de novo, né, que vai virar prisioneira. Não vai ter muita defesa aí, coitados. Mas, enfim, vão virar vassalo. Tiveram ultimato, agora vão descer a flechada na cabeça deles. Uma batalha muito simples, vamos só deixar eles finalizarem, né? Tá difícil de acertar, hein? Será que a noite tem... tem mira reduzida? Parece sentido, mas... não sei se o jogo tem essa mecânica. O mandante inimigo se rendeu, Daneira morreu. Infelizmente foi dessa, né, foi direto. E ali se rendeu, beleza. Não mate. Pelo menos um capturado, ambições alcançadas. Seu rei teve ambição e agora todos conheceram como Void e Espada Afiada. No entanto, sai o limite para as ambições e tudo mais. Beleza. Então, aqui, ó. Aguardando o ataque, sucesso. O valor do tributo será 124. Nada mal. Então, o nosso império cresce mais e o império deles diminui cada vez mais, né? Era para eles terem uma defesa bem melhor, mas no caso não tem. Poderia até fazer um... Passar aí, dar uma pilhada, uma saqueada em alguma coisa. Está ali embaixo, tem um pouco de dinheiros. Cara, já que a gente não fez nada, né? Só tem um prisioneiro. True Hold. Vamos lá saquear True Hold, vai. Aproveita aí, vamos embora. Se não gostou, chora se chorou. Void pode... não pode se mover. Ah, deve ser sono mesmo, né? Isso. Void agradeceu ao Raif. Coitado, mano. Você vê é foda, mano. Você vê é foda. Seguinte, tem dinheiro aqui? Tem. Para construir esses edifícios, a gente tem que ter o conhecimento. O conhecimento é de oficina de papel. 39, o iPhone ainda está estudando. Beleza, estuda, mas está pouco. O livro também, né? Um dos livros que o Sequeira tinha, então, eu já fiz o conhecimento. Então, aqui, ó. Está vendo? Qual que era? Comandar 1. Então, mandei ela escrever, ela escreveu. Poderia escrever esse aqui, mas me falta papel, certo? Como não se preocupar com os pecados? Infelizmente, o príncipe lá de baixo, né? Foi embora e não vai mais estudar mais isso, né? Fazer o quê? Tem um bandido aqui? Bandito? É, eu podia dar uma execução, mas deixa aqui. Deixa eu ver. Nova batalha começou. Vou dar um pau nesses bandidos aqui. Bandido, não. Nesses camponeses. Bandido é nóis, né? Na verdade, mas... Bora lá. Proteger os arqueiros. Coisa... Tá preula. Tanaya fugindo. Do nada, velho. Meu soldado começou e... Covardaço. Bom, vai atirando aí, que é bandido de campones fedido. Dá para dar umas três saraivadas aí antes deles realmente chegarem. E aí eles não vão ter, né, condição nenhuma de se defender, coitados. É, eles não têm muita habilidade de combate, normalmente. Quatro, até que tem bastante. Mas realmente é muito pouco perto de um exército de verdade treinado e tal. Enfim, para de matar os caras! É tudo prisioneiro. Não atira... Não autorizo. O andate inimigo se rendeu. Olha os caras morrendo aqui, ó. Choque da dor. Para de matar os caras, desgraça! Capturado. Tá, cinco. E mais um pouco de ferro, ok? Tem outro aqui também que a gente poderia pegar. Por que não? Estamos aí mesmo. Vai. Aí agora sim a gente vai voltar com um estoque aí de pilhagem e tudo mais. Agora vai ser bom. Pode dormir no chão, maravilha. Com desejo de intimidade, maravilha também. Pelo menos ele tá felizão ali, maravilha também. Dinheiro também tá bom, maravilha também. Ah, como é que vocês estão? Sequeira... Cara, eu realmente vou mandar, acho que ela casar com alguém aqui. Ah, você tá tendo uma treta. A melhoria do destino, domínio do lago. A melhoria é dos nossos, né? Eu poderia então mandar aqui conflito. Apoiar a minha vassala. Tá vendo como é bom ter papel, velho? Papel é tops demais. Concerto essa bodega. Vai lá prender o waifo, desgraça. Desejo de estar ainda mais forte. Se esse aqui subir muito, ele vai lá pegar uma camponesa em qualquer momento. Isso aqui vai ser bem zoado. Passa tempo com a esposa aí. Vamos ver se não rola. Conversa sincera, boa. Pode agradecer também. Boa também. Como é que está? Necessidade... Tá, interesse menos 15. Por causa da aparência, menos 40. Isso aqui são as cicatrizes que ferram. Agora, eu não tenho tanta cicatriz. O interesse dela em mim tá... Mais 37. Se tivesse 50, já podia rolar um encontro, né? Se eu for caçar, tem uma boa chance de eu morrer também, né? Com zero de habilidade de combate. Eu não sei nem se eu consigo acertar a porcaria do lobo. Tá, tá tendo uma treta aqui. Vamos lá. Mais uma vez. Confia. Protege os arqueiros. Já morreu um. Coitado. Troca pela dor. Certo. Começa a bater. Daqui a pouco, quando começarem a cair, já dá uma última saraivada só. Boa. E agora, para de atirar. Entendidos. Para. Para. O inferno. Ah, capturado 5. Tá, beleza. E pegou aí um monte de coisinha para virar cachaça. Perfeito. Ou para virar carne também, né? Tem um 43 de carne. Excelente também. Certo. Ali poderia ajudar também um dos dois lados, né? Para... Enfim. Mas deixa quieto isso aí. Como é que nós estamos dando ordens? Ok. Cara, eu não estou entendendo esse negócio. Está vendo? Destrução sou eu. Ela está direto vindo aqui. Vitor mudou aqui. Vitor também tem mais administração. Excelente também. Meu filho, 15 anos. Vamos ver se ele não abandona nozes. E você está fazendo nada, né? Está o quê? Rezando. Ok. Eu acho que isso aqui é quando ela não tem nada para fazer. Quase certeza. E a esposa deveria estar... Isso. Come e vai estudar, por favor. E aí eu poderia, talvez, falar com a Sequeira. Vai que eu aprendo alguma coisa dela, né? Vamos lá. Sequeira ganhou conhecimento durante uma conversa. Mantendo prisioneiros. Não, foi ao contrário. Ela aprendeu o meu negócio na hora da vida. Certo? Pode agradecer aqui também. Seria possível, então, ela dar uma conversa sábia comigo. Não há conhecimento que esse personagem possa trocar. Interessante. Então, é. Eu realmente não sei muita coisa. Então, não adianta muito. Agora, a AF, quando ela ficar velha, cara, ela vai passar um monte de conhecimento para todo mundo. Isso aqui vai ser bem interessante. O que é o negócio? Medeli está indo embora, né? Está vindo, na verdade. O Orkan está de boas aqui também trabalhando. Muita coisa para fazer. E, como vocês falaram, né? Então, prisionamento. Quem está de boas aí, quem está cometendo crimes. Então, por enquanto, está tudo tranquilo. A Malfi recusou o pedido de encontro. Ih, rapaz. Ó, Malfi. Não é assim que faz... Não é que funciona assim que funciona, não. Malfi, deixa eu ver, conversa sábia não, caçar lobos, passar um tempo. Posso também passar um tempo? Vamos lá. Malfi. É até bom, né? Se eu conseguir passar algum conhecimento para ele. Mostrar uma paródia. Estão felizesinhos ali e tal. Beleza. E a outra aqui está dando ordem, ó. De construção. Então, está produzindo aqui depois dos edifícios. Caramba! Ele fez aqui dois arcos. Está fazendo aí as adagas também. Nada mal. E está fazendo também as ferramentas, né? Tem bastante coisa ali para fazer. Manda ver. Talvez mereça melhorar ter dois trabalhadores ali, quem sabe. Mas, Fih, vai lá. Vai estudar isso. Exatamente isso. O conhecimento adquirido. Fazenda de porcos. Fazenda de porcos. Quem que tinha esse negócio e quem que precisou aprender esse negócio de novo? Aqui, né? Então, os dois têm. Beleza. Cerveja de alho. A gente desaprendeu de novo. Maravilha. A Lorcan vai aprender esse negócio. Ford de armas também. A gente teria que aprender com alguém. Void está sempre ocupada, né? Não deixa quieto. Ele sempre tem que conversar com as pessoas e tal. Isso que é foda. Olha lá. Está tendo uma treta ali em cima. Acho que só está intimidando, na verdade. E aí? As cachaças? Tem quanto? Já levou tudo, né? Sim. Provavelmente vai aparecer tudo aqui no estoque. 61 cachaças disponíveis para todo mundo. Ali embaixo. Está conseguindo produzir? Melhora aí um pouco mais. Vamos ver se faz mais. Precisa de pesquisa de conhecimento correspondente, né? Infelizmente não passa de três. Produzido. Produziu hoje 28 cervejas e 31 cachaças. Nada mal. Como é que estão? Até agora não vendeu nada, né? Em cima está vendendo bem, né? Inclusive eu vi alguém comprando uma carne. Então não tinha gente que tinha dinheiro suficiente para isso. Deve estar bem feliz. Compraram uma porcaria ali também. E aqui embaixo está vendendo também? Está vendendo. Estou conseguindo vender até a cerveja, que está bem cara, viu? Então o dinheiro realmente está retornando para a economia, o que a gente está gastando. Inclusive ele está inspirado por incrível que pareça. Dá uma olhada aqui. Vai lá, Lorcan. Você tem 19 de comércio? Como assim você está com tanto? Velho. Será que é por causa das grandes transações que a gente está fazendo e está dando uma experiência gigante de comércio? Enfim. O valor da madeira continua super alto, né? Mas o mercado ainda está meio saturado, então a gente pode vender só até certo ponto. A carne também está bem saturada. É, meio embaçado de vender, mas que dá bastante dinheiro, dá. Hum, centeio também está bem... Está prontinho para vender ali. O que mais? Bom, sempre compra isso. Como a gente não tem bastante disso, estou comprando. Estou comprando bastante disso aqui também. Isso aqui a gente vende no mercado, acaba retornando o valor, não tem problema. Isso aqui também a gente pode comprar para transformar em carne, né? E aí vai dar um dinheiro muito bom. Compraria outras coisas, mas no momento eu acho que não vale a pena. Está valendo 6. Cara, o preço das coisas está sumindo. Agora, pouco olhei, era uns 5, né? Agora está bem mais alto. Ah, não, 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 não. Isso aqui eu acho que é por causa do meu comércio. Está meu valor ali, minha força de comércio. Certo, a gente está abaixando o preço aqui, aumentando o preço aqui. Tá, faz o seguinte. Vamos para uns papéis. Eu acho que eu posso completar a minha coleção de livros, né? Já que está... Nossa. Chegaram os prisioneiros? Já? Chegaram. Vai vendendo aí. Vamos comprar então alguns livros que eu não tenho. Combate, volume 3. Felicidades, prisioneiros. Dicionário Kaiden. Por que não? Bom, não tenho dinheiro, né? Por isso. E vamos então tirar as carnes por enquanto. Pode ser? Agora a gente vem aqui então. Continua vendendo. Bota as carnes agora para vender, né? Vai dar uma bela grana. E vamos lá então. Logística militar. Dicionário Kaiden. Por que não? Dicionário Tanaya. Não, esse aqui definitivamente não. A gente vai ter bastante Tanaya. Escudos Tanaya. Nobres guerreiros equipados com escudos são mais protegidos, tá? A gente perdeu bastante relação, né? Tem que proteger os meus aliados e parar de atacar os vizinhos. Porque é material que eu não gosto. A gente tem que maneirar um pouco. Exército Kaiden. Principalmente de medo de morte e sentido dos camponeses contratados pelo Exército. Tem apenas metade da força. Interessante. Cervejaria melhorar também pode ser interessante. Logística militar. Esse aqui eu não sei se eu preciso, para falar a verdade. Construção melhorada, né? Vai basicamente dar esse valor. Conseguimos bastante coisa, viu? Bastante, bastante coisa. Agora, armas e tal. Eu vou até comprar algumas aqui, que está sobrando dinheiro. Vamos lá. Mas, quero saber uma coisa. Você subiu para mais de 19? Não, por enquanto está de boas. Mas está quase batendo no 20. Mensageiro retornando para a província. Beleza. Mais um monte de cachaça chegando. A carne também já se foi toda. Mas logo, logo vai ter mais então ali, né? A gente pegou um monte de... Desse negócio. Essa porcaria. Cadê? Tem covinabo, né? Tem mais de 91. Eu acho que amanhã vai ter o suficiente para eles produzirem tanto cachaça, né? Que está faltando. Quanto também, né? Mais porcos ali. Então, manda ver. Tá, estão trocando uma ideia. Boa. Pedido de ajuda. O que está acontecendo? Conflito entre vizinhos. Meu novo vizinho pediu ajuda pelo qual que foi. Tá. São os caras enchendo o saco. Fiquei do lado do meu amigo. Inclusive, estão querendo bater no meu vassalo também. Gunter exige que Inbert quebre seu voto de vassalar de Thorne em cima da província neutra. Então, toda vez que a gente vai lá dar um pau no exército do cara, os vizinhos vão tentar se aproveitar que ele tem zero de exército, né? E falam, ó, abandona esse negócio aí de falar, não! Mas eu tenho que ir lá, né? Realmente lutar para falar, não! Faz o seguinte. Deixa eles dormirem essa noite. Aí, no dia seguinte, a gente vê como que faz a defesa aí da nossa vila. Estão comendo aí a última carne que tinha? Acho que foi, né? Pode escarnecer o zílio. Boa. Xinga bastante aí o seu bispo para ver o que é uma rebelião de fanáticos quando todo mundo está com um brochezinho de fanático na vila. É instantâneo. Derrota. Não tem nem o que fazer. Desafiar para duelo. Não tem ninguém para duelar. Conversa sábia também. Não tem ninguém. Poderia. Lorca, humor mais 100. Já está todo mundo bem, né? Mais 98. É, poderia fazer um pouco aqui. Dê ali. Cadê ela? Isso. Confortem. Conversem aqui. E capotei. E ela me levou para jogar para a cama. É isso. Pronto. Certo? Você queira? E aí, fia? Mais alguma coisa que você queira fazer aí por nós? Acho que não, né? Mas é o seguinte. Esse aqui também está há 15 anos. Daqui a pouco ele vai crescer. Vai dar mesmo problema. Opa. Poderia casar com... Quem que é o nobre? Não é o meu... É o Yaila mesmo. Não quero casar com você. Ali em cima também tem um cara mais de boa. Seria legal casar com algum outro vassalo, né? Esse cara aqui também, se a gente casasse, ficaria de boa. Você meio que viraria a parte da família. Por ora, borodar, né? Por mais 824. Tá, vai. Tchau. Tchau, se queira. Aliás... É, não posso nem entregar os anéis. Por algum motivo ela tem um a menos. Eu acho que quando tem um a menos, deve ser roubo. Eu acho que é bandido. Por quê? Porque todas as ações que a gente faz, normalmente custa 5. Então, como é que ele gastou 1? O Nedele deseja ainda estar mais forte. Seu desejo é ter mais anéis. Tem 20 aqui. 4, 20 e 7. Tá, então se o Lorcan me desse um anel, eu entregasse para a Nedele, aí ela ficaria mais feliz. E aí vai parar o desejo. E a intimidade dos dois. Os dois são com desejo louco de intimidade e não conversa. É complicado, velho. Deixa eles irem para a igreja aí e fazer os negócios direitinho. Eu estou precisando de piedade, na real? Não muito, mas... Certo, tá no máximo. O desejo de Warfare ainda está mais forte. Beleza. E aí, cara, cadê a chance aqui? 38 positivo, né? E do outro lado nós temos... Menos 22. Maravilha. Faz o seguinte, então. O Lorcan me presentei. Todo mundo rezando e a gente falando do anel. Beleza. E agora eu vou entregar um anel para ela. Vou pensar, vai lá. Pronto, ela vai ter maior quantidade de anéis da cidade, nem que seja por um tempo aí. Vou baixar para 21. Ela vai para 25, GG. Pelo menos imagino que seja isso. Malfi não tem mais não, né? Não, tem dois. Malfi não tem mais não, né? Caceta. Quem que está fazendo? É o Chifre do Dragão versus Gunter. Tem alguma coisa vindo daqui, está vendo? Ou indo para cá, não sei. Inclusive tem bandido lá em cima. Gunter aqui. Atacar Chifre do Dragão. Sim, tem dois. Filha da Mãe. Espero que dê tempo. Virou lealista, rapaz. Olha só que da hora. Perfeito. Humor máximo, relação máxima, virou lealista. Melhor do que os doidão aí. Mas, enfim. Só são dois que vão vir, pelo visto. Enfim. Manda aí um exército. Deixa eu só ter certeza. São dois. Espada Chifre armadura pesada. Um, dois arqueiros. Não, seis usuários de massa. E treze ali. Tá, então são seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Bastante gente, na verdade. Também que eu não fui nessa... Ali é doze, está vendo? Não cair nessa trap. Faz o seguinte. Mais uma vez. Criei o exército. Vamos lá, então. Podia até entrar aqui, mas tem a chance de acabar apanhando e virando covarde. Isso aí não vai ser muito bom, não. Pega aí os mais corajosos e os mais habilidosos também. Deixa esses aqui para treinarem melhor, né? Treze. Podia fazer um exército secundário, né? Com o cavaleiro também para flanquear e pegar arqueiros. Poderia. Não sei se precisa, mas poderia. Pegar as massas aí que... Na verdade... Três, quatro. Quatro arqueiros, mais um monte de pancadeiro. Eu acho que está bom. Criar aqui. Corre. Espero que dê tempo. Que não tiverem instrução, nós vamos tentar dar uma instrução rapidão. Ambições do rei. Fértil, 127 pessoas. Conquistador. Seis vassalos. Unificador. Cidades. Ou produzir. Vamos lá, econômico. Produzir um monte de coisa. Não sei se vai dar, né? Mas... Ah, não vai dar tempo! O que você está fazendo aqui, fi? O móspede chegou, né? Cara, pelo menos eu vou ter que... Ah, transformar em vassalos mais uma vez. Talvez bater nesses bandidos aqui pelo meu... Amiguinho aqui. Talvez aproveitar também. Esse exército ali não vai parar, né? Quer dizer, ele pode parar. Pode não parar também. Deixa eu ver. Ameaça de saque, 180. Quanto que vale aqui? 410. É uma boa vingança. Vou mandar um mensageiro correndo na frente. Depois a gente pode passar correndo com tudo. Depois lá, dar uma pilhada. Vou saquear a cidade dele. Só de raiva. Aí depois a gente volta e vê se consegue pegar esses caras aqui como vassalos mais uma vez. Tá com... Cumprimentou o rei. Posso falar com ele? Aparentemente ele está todo estrupiado aí. Coitado. Certo. Passa um tempo aí, nós. Ah, não vai dar tempo. O conhecimento foi adquirido. Logística militar 2. Era esse que dava velocidade? Cara, eu acho que funcionou. Você viu? Olha! Nossa! Se tivesse saído um pouquinho antes, a gente tinha batido. Infelizmente, perdemos aqui. Eles aceitaram ultimato. Perdemos, né? A minha relação com os vassalos caiu por causa disso? Eis a questão. Tacou os vizinhos, menos oito. Então subjugar, inimizade jurada. Não, não. Mas sim, a gente pode em breve fazer a mesma coisa também. Então a gente vai fazer aqui política. Eu vou mais uma vez exigir a vassalagem. A gente vai passar ali na volta. Relaxa. Manda mais um mensageiro. Pera aí. Calma aí. Você é meu inimigo por enquanto, né? Vamos lá saquear essa vila. Por que não? Aliás, eu posso aproveitar e pegar esses bandidos aqui e atacar. E aí até é bem visto, né? Tá vendo? O matriarca tá ficando meio puto comigo. Com as minhas ações hostis aqui e tudo mais. Vamos ver o que vai dar. E você tá fazendo o que? Deixou? Chifre do Dragão não faz parte do vassalo. Conhecimento foi adquirido. Livro de Lógica Militar 2. Ok? Muito bom pelo visto. Dá pra notar aí a velocidade bem melhorada, né? Caravana Comerciante chegando. Infelizmente vai vir menos imposto de vassalo dessa vez. Da hora da vida. A oficina de papel finalmente terminou. Dá pra começar aqui então a reconstruir. Muito bom. Esse aqui era pra wife cuidar. Tá indo tirar um ronco? Vai tirar um ronco então, fazer o quê? Eu posso seduzir? Não, né? Atração baixa demais. E dá pra passar aqui e ver qual é que é mais uma vez com o comércio. Cara, ele tá 14... Ah, ele tava inspirado, né? Acho que deve ser isso. Ó, ainda assim eu tô mais, né? Ganhando mais dinheiro de vassalo do que eu tô pagando de imposto. Então tá valendo. Qual é a minha dúvida? Minha dúvida é o valor das coisas, né? Então hoje a ferramenta tá com um valor super alto. A gente pode vender. Inclusive tá vendo que eu não posso comprar quase nada aqui por causa da nossa inimizade, né? Com a matriarca, infelizmente. Vamos vender aqui um pouco mais de centeio que tá um preço bom. Dá pra vender isso aqui? Não. Esse meio aqui tá me incomodando. Beleza. Pega um pouco disso aqui. Pega aqui mais lúpulo. Por que não? Ah. Tá um preço ok. Compre aí. Só que a gente já sabe, né? Dá pra vender pros camponeses, então não é uma perda real. A gente paga. E o dinheiro, infelizmente, meio que sai da economia, mas tudo bem. Certo. Tem alguma coisa aqui? Dicionário Tanaia. Logística militar. Um meh, meh, meh. Intimidação de vadios. Ah, pode ser interessantinho. Prisioneiro não tem nenhum preso agora. Olha, vai assim por enquanto. Posso comprar de volta, né? As madeiras que a gente tinha vendido. Não é uma má ideia. Por um preço normal. Vai upando aí. Aparentemente ele tá com 15 agora. Certo. Faz a defesa. Não, né? Faz o ataque aqui dos bandidos. Até pra agradar um pouco aí a matriarca. Fala, ó. Eu tô mantendo a ordem nessa palhaçada aqui, viu? Eu não tô só tocando terror, não. Caramba. Só arqueiro. Vai lá pra cima. Matou ali, vai. Se renderam. Boa. Sucesso. Relação com o bispo. Relação com a melhora. Mais 5 saques e tudo mais. Subiu aqui? Subiu. Destruiu o acampamento de bandidos. Posso pegar mais um. Mais. O importante é o ultimato aqui que a gente vai passar, ó. Tá vendo? Quando tiver passando de volta, a gente já vai estar no ponto pra vassalhar... Vassalizar eles de volta. Então vai dar tudo certo. Você vai ver. Sucesso. Você desafiou a autoridade e logo receberá uma resposta. Certo. Podia dar uma pilhadinha ali em cima. Dependendo. Vila queimada, vila queimada, né? Ou eu passo aqui e dou uma saqueada. Ah, tá muito longe. Ah, ele era vizinho. Não é mais vizinho porque desconectou. Infelizmente, eu não posso fazer nada agressivo pra aqueles lados. Eu posso fazer ainda lá em cima, tá vendo? ou coberte. Eu vou indo pra lá. Se liberar a resposta, eu já desço. Certo? Pedido de ajuda. Novamente, estão tentando destruir meus... Tá vendo? Estão tentando quebrar meu império mais uma vez. Mandando um exército bem grande aqui. São três arqueiros, dois usuários de machado e dois espadachins nobres. Certo. E aqui? Estou esperando até agora a resposta. Fortaleza gelada. Ganta está refletindo sobre ameaçar que logo você receberá uma resposta. Ok? E o que é isso aqui, cara? Tá vendo os caras com caveira? Tá vendo que eles saíram daqui? Quadrão de lua. Eu não sei exatamente o que são esses caras, mas eles estão tocando terror aí. Enfim, vamos dar um pau aqui nesses caras. Protege os arquerinhos. treze. Tá. Precisa atirar mais não. Certo? Oito capturados. Pega um pouco de carne e vai descendo. Logo, logo então a gente vai pegar o objetivo lá embaixo. O que você está provocando, velho? O que é Setokerep? O que é um Tanaya? Poderia ser contratado. Tem 18 anos, tem alguma habilidade muito boa. Tem comércio e administração. Não é ruim. Realmente poderia ser uma boa ideia. O meu personagem tem como ele se aposentar e sair lá de cima para liberar slots? Será? Eu acho que não. Enfim, dorme aí, velho. A única coisa que os ultra velhos fazem são isso. Certo. Espero que ele esteja regenerando bem nesse meio termo, nesse meio caminho aqui. Mas até agora, até agora nada. Cadê a resposta? Matório econômico, muito dinheiro. Vai, filho. Eu preciso de uma resposta. Fala da fazenda, se esgotará. Vou precisar de madeira. Bom, eu tenho um bom estoque. Orca descobriu um desejo. Sim, nós dois, na verdade, temos desejos fortes aqui. Você quer mais anéis sagrados. Você quer até 25. 5 não é difícil. Eu consigo fazer isso. Certo, peraí. Ei. Opa, contrário. Recompensar. Vai lá. Provavelmente está indo lá trabalhar, já vai ter que meio que seguir ele, né? E você está dando as ordens aqui, beleza? Como é que está aqui? Produzindo papéis. Pedido. Está pedindo, então, 10 ferramentas ainda para sair. Guardando os recursos. Boa, está trazendo. Excelente. Quanto que eu tenho de metal? Tem bastante, viu? O problema está sendo mais o carvão. Carvão por quê? Porque eu que deveria estar cuidando dele, na verdade. Enfim. Toma aí. Desejo realizado, está felizão, né? Cara, ele está com broches ainda, os dois aqui, com lealdade máxima. E você? Até agora nada, velho. Está vendo? Refletindo sobre a meia. Opa! Ao meu soberano, não tem escolha se não aceitar a sua exigência. Foi uma decisão difícil de tomar, mas estamos em tempos turbulentes e confesso que eu preciso da sua proteção. O valor do tributo será de 106. Aí, pronto. Nem precisa fazer nada. Já o outro aqui, né? Eu tenho o direito de atacar. Eu vou, então, soltar os prisioneiros aqui que eles me deixam mais lerdo, né? E aí eu vou lá dar uma pilhada, dar uma devastada na terra desses palhaços aqui. Inclusive, eu acho que talvez alguém venha defender eles. Não sei. Arqueiro 3, 1 mais 1. Realmente não tem um exército muito grande ali não, mas... Ó, agora do nada meu personagem voltou a trabalhar aqui, ok. E tem duas brigas na verdade. Opa! Calimira exige que Filomira quebre seu voto de vassalagem e torne-se uma província neutra. Filha da mãe. Portando Filomira, chifre do dragão, tá. Quantos vão vir? 4 arqueiros, 1 usuário de machado, 4 espadachins pesados. E isso normalmente já é no dia seguinte, então não sei se eu vou ter tempo pra descansar aqui, a galera tá vendo? Inclusive tem gente doente aqui, ó. Então faz o seguinte, vamos pegar os menos doentes, vamos dar uma olhada aqui como que tá. Ô, rapaz, quanto lealista, que beleza, tem 13 pessoas livres. Vamos lá então colocar, ó. Vocês de soldados, né? Infelizmente eu perdi a minha benção, voltei até Coroinha. Certo? Tem uma galera aqui que tá bem quebrada, tá vendo? Talvez a gente não queira usar eles, mas sim, a gente pode usar então, né? dela e vem cá. Espero que você não fique com problemas aí, mas... Tá, vamos lá então mandar alguém pra defender, vai você, quem tem mais habilidade e moral, principalmente moral. Agora com um é meio embaçado de trazer, viu? Vai e lealista e fanático, pode ser? tem 12 pessoas, opa, manda um pouco menos de armaduras, tem duas, três, quatro arqueiros, pode ser, pode ser, vai lá. E já sabe, vai preparar aqui a defesa que é mais importante que qualquer coisa. O ataque ali a gente faz depois. Isso já ajuda, vamos lá. enviar o exército. Restante que não tiver muito bem, vai descansar, deixa os prisioneiros aí também, tá tudo certo. E aí lembrando, né, que o pessoal tem que treinar, não tem administrador, ela ia administrar aqui, mas novamente não vai rolar. 5 e 3, 4 e 1, é, o Lorcan é o menos horrível aqui pra dar ordens lá embaixo, vamos ver se ele consegue. Já que ele tá entupido de ordens, tá todo mundo indo fazer alguma coisa, precisa só de alguém, qualquer um, dando ordem pra treinar, melhor do que nada. Mas tudo bem, vai. Estatísticas diárias, derrotas na batalha, saudades entre gente querido, sofrendo com feridas infeccionadas, né, então os guerreiros estão meio mal, realistas nenhum. Ok. Dinheiro tá sobrando? Tá, eu posso começar a fazer algumas construções aqui de novo, né, já que tá sobrando de novo. Casa, cadê? Casa do Camponês, putz, eu perdi a casa do Camponês, velho do céu. Esses conhecimentos que se perde são embaçados, viu? Vamos aprender aqui de novo, cadê o wife, manda ver. É que manja. Ford de armas, laboratório alquímico também pode ser interessante, vamos aprender então com talvez o Vitor. Cervejaria melhorar não é tão essencial, vou ser forjador de armas em algum momento, né, você vai voltar e fazer esse negócio. Qual era o gerenciamento do prisioneiro? Cativo. Cativo é o básico, né? Conção rápida, felicidades prisioneiros, probabilidade de insurreições, cai pra zero. Como não se preocupar com os pecados também pode ser interessante. Mas não tô achando não. Inclusive o wife poderia escrever esse livro aqui antes que a gente perca ele. Campo de centenho moinho. Cara, a gente não tem esse livro. Cara, roubaram meu livro, não é possível, tá vendo? Eu tinha esse bagulho, enfim. A gente vai precisar de papel. Cadê os caras do papel? Tá desligado, pode ligar de novo. Mas aqui é do carvão, pedido, beleza? A gente vai precisar de carvão. Carvão que vai ser necessário pra fazer ferramenta. Sim, carvão não tem ferramenta, tá vendo? Ele já tá com 10 de ferro, só tá faltando carvão. Então realmente, bem importante, produz aí, mas tá pouco. Vamos, Fih. Bota o camponês ali pra trabalhar. Prioridade. Beleza, de preferência, talvez um lealista aqui, né? Porque é importante fazer esse negócio. Deixa aí produzindo. E aí precisa também da ordem. Void vai acordar? Vai. Boa. Já tá indo fazer o negócio e o Wife tá lá trabalhando, tá estudando o livro que é muito importante. Certo? Caramba, velho. É muita atividade que a gente tem que fazer. Esses caras aqui, eu não tô entendendo qual é que é a deles, tá vendo? Quadrão tal, Atacazonia Splendor. Eu tô achando que é algum evento, alguma maluquice. Certo? São dois exércitos grandes chegando, tá vendo? E eles vão pra algum lugar fazer alguma coisa, isso eu tenho certeza. Optacon. Optacon é dos meus novos vassalos, né? A gente pode tentar fazer uma aliança indireta, uma amizade indireta com ele. Mas deixa eu ver, você tá aqui de boas, eu tô rezando, rezando é perda de tempo, já tá no máximo. Vai lá conversar com a esposa e ver se você consegue intimidade. Apesar que você tá bem velho, tá ficando bem embaçado dele andar, viu? Mas tudo bem. Acabou o dia, vai descansar. Como é que tá aqui a atração? Tá difícil. Menos 28 por ela, porque ela tem muitas cicatrizes e ela por mim, mais 18 também. Necessidade, mais 30. Cheiro, menos 15. Aparência, menos 25. É o cheiro, eu não sei exatamente o que que é, cara. Sinceramente, não sei o que que é. Porque não tem nenhuma barrinha de higiene nem nada do tipo. Pedir de ajuda, Calimira exige e tal. Fizemos a defesa, beleza? Tá ali. Agora é só esperar e virar o dia, né? Pra ver como que vai ser a defesa. Bom, vamos aguardar aí. Depois a gente faz o contra-ataque lá em cima. E é isso. Certo? Só vamos fazer um comérciozinho antes de acabar o vídeo. E o que que tá rolando aqui de preços? O preço da matriarca já voltou ao normal, né? O carvão... Se eu tivesse feito carvão dá pra vender, né? Tirar uma grana da hora. Aqui também. Por que que tá alto o preço? Ele fala? O ataque contra o chifre do dragão aumentou o preço 100%. Ah, foi o ataque que a gente fez ali. Que aumentou bastante o preço. Interessante. Bom, tem bastante papel ali também guardado. Como sempre, né? Eu vou pegar isso aqui porque eu não tenho uma fonte natural. Então é bom a gente ter um bom estoque, né? E, como sempre também, como eu tô vendendo pros camponeses, tô comprando isso aqui. A gente vende pelo exame. Exato o mesmo preço. Então, e meio que poupa na minha produção. Também vou comprar bastante isso aqui. Se eu tiver um excesso muito grande de madeira, a gente pode simplesmente parar de cortar a árvore e vai deixar, né? O meio ambiente rejuvelhecer. Então não é uma má ideia. Inclusive, esse aqui também pode comprar. Vou pagar 400. 400 não é o fim do mundo, não. A gente paga em prisioneiros. Certo? Tem mais um pouco aqui pra vender. Economia de guerra, né, pessoal? Como isso aqui é muito caro pra produzir, vou fazer mais algumas compras aí. Pode ser? 8% a mais do nosso favor por causa do bom comércio. E é isso. Tamo bem. Deixa eles irem embora. Tchau, prisioneiros. Olá, camponeses. Hora do trabalho. Galera, é isso. Então, espero que tenham gostado. Comentem aí embaixo. Vou ficando por aqui. E vamos ver se eles vão atacar. Falou-se. É verdade, né? Eu tinha que me livrar desses caras aqui em cima. Não.